A resposta é 5, eu acho. Ah, meu cérebro precisa de comida. Será que tá maduro? Mas, como é o quarto? Vou dar um jeito nisso. Suco de abacaxi estúpido. Isso é demais pra mim. Vou me contentar com uma maçã sem graça. Ei! Hum, um abacaxi? Aqui, vamos nós. Quem precisa de uma faca quando se pode usar esse truque? Hã? Que tipo de feitiçaria com fruta é essa? Quem sabia que dava pra retirar pedaços assim? Isso é genial, Bela! Nada como um almoço e um belo programa. Cara, eu tô com tanta fome! Está tudo vazio! Sério? Sua gula não tem limite, Lana! Com licença! Tchau! E agora o que eu vou comer? Nada aqui... Nem aqui... Bingo! A Lana ainda não achou os cookies! Gente, ela vai se arrepender! Estão tão duros que meu dente quebrou! Espera um segundinho aqui... Perdemos alguma coisa? Antes de a Vicky dar uma mordida... Ela notou que os biscoitos estavam secos. Eles estão duros como uma rocha! Não posso comer isso! Bem, ainda não, pelo menos. Tudo que eu preciso é de um pedaço de pão branco. Basta colocá-lo junto com os cookies... E esperar o começo da magia amaciante. Volto já já! E agora, esperamos! Ei, vou pegar os biscoitos! Lembra desses carinhas? Eles já estão abertos há alguns dias... Mas eu me certifiquei de que ficassem macios. Viu só? São um gênio em salvar alimentos! Uau! Pão, com certeza, é versátil! Me dê um aí! Jogar baralho nas festas é pura diversão. Mas depende da sua mão, é claro. Bora mergulhar essa delícia no molho. Vamos ver aqui... Ei, cuidado com essa coisa! Lá se foi nosso molho! Que vacilo, hein? Foi sem querer, eu juro! Que vergonha! Queria ter vasilhas apropriadas para servir essas coisas. Agora é tarde para ir às compras. Peraí! Acho que isso pode dar certo. Coloque uma tigelinha dentro da tigela maior. Agora, encha com mais chips. Tão improviso, até que ficou bom! Ah sim, o molho! Hum! Ok, pessoal! Bora jogar a segunda rodada! É, um de cada vez! Delícia! Agora chega de comer, temos um jogo pela frente! Após um dia de viagem, a gente chega mais exausta do que nunca! Nossa, nunca mais quero entrar em um avião! Eu não como há horas! Será que ainda tem algum lanche aqui? Hum, isso é o que eu acho que é? Eu acho que isso poderia funcionar, mas tem um buraco gigante! Opa, uma chaleira elétrica! Tudo bem, já sei o que fazer! Se você tiver macarrão instantâneo como esse, mas o copo quebrou, coloque-o diretamente na chaleira elétrica. Em seguida, despeje água fresca. E não se esqueça de acrescentar o sabor. Hora de fechar a tampa e ligar! Logo, logo você estará comendo seu macarrão! Hum, o cheirinho tá ótimo! Vou só mexer um pouco! Sim, uma porção de macarrão só pra mim! Não tem uma tigela? Sem problemas! Você pode comê-lo diretamente da chaleira! Delicioso! Às vezes, a fome pode ficar insuportável em momentos inoportunos, como durante a aula de história! Ah, não! Sério? Não acredito, Kevin! Você espalhou salgadinhas por tudo! Aqui, use esse lenço pra limpar essa bagunça terrível! Nossa, foi um acidente! Ei, espere um segundo! Quer deixar seus salgadinhos à prova de explosão? Retire a tampa plástica de uma embalagem de lenços. Coloque-a no meio do saco de salgadinho dessa maneira. Em seguida, use um estilete pra cortar o saco por dentro da tampa. Maravilha! Feche a tampa até que você esteja pronto para o lanche. Agora, em vez de derramar farelos por tudo, você pode aproveitar um saco de salgadinhos em sua mesa, sem bagunça. Ah, olha só! Você está dividindo, Kevin! Que legal! Nada como um lanchinho para ajudar a gente a sobreviver a uma aula longa. Mas acho que chips não são uma escolha tão saudável. Hum, está uma delícia! Oh-oh! O barulho dos chips acabou te entregando, Mia! Se você não resiste a um aperitivo durante a aula, é melhor aprender a ser mais discreta. Pegue um lápis ou caneta e fure a lateral do pacote. Agora, apoie o lápis entre a sua carteira e a do seu amigo. É impressão minha ou os chips ficam ainda mais gostosos assim? Oh-oh! A professora está vindo! E quando for hora de esconder, é só empurrar o pacotinho para a frente e colocar um caderno em cima. Ah, oi, Sora! Não estamos fazendo nada, só ouvindo sua maravilhosa aula de ciência. Muito ejamos, baunilha ou chocolate? Hum, baunilha! O que você está esperando, Kevin? Abra logo! Ai, o cheiro está incrível! Estou com água na boca! Ah, onde foi parar minha colher? Bem, sem colher, sem iogurte. Talvez eu possa só derramá-lo na minha boca? Ou usar o dedo como colher? Ei, Kevin, o que você está fazendo? Você também trouxe um iogurte para mim? Obrigada, estou com tanta fome! Onde está minha colher? Nada demais, posso resolver isso. É, parece que já faltou o colher para a Lily uma vez. Ela está dobrando essa tampa com tanta maestria? Uau, onde você aprendeu a fazer isso, Lily? Eu imaginei que meu dedo era a única opção. Aqui, vou te mostrar como fazer uma colher de uma tampa. Simplesmente dobre essa tampa circular em forma de triângulo, como aqui. Pegue o fundo e dobre-o para cima. Manipule o fundo para que fique resistente e você possa segurá-lo enquanto o topo serve como colher. E voilá! Agora você nunca precisará lamber seus dedos sujos novamente, hein? Oh cara, isso é uma mudança absoluta de vida! Ah, posso terminar minha história agora? Preso em casa a tarde toda? É hora de diversão! Ah! Ih! O que aconteceu com a luz? Vamos lá! Bem, sem TV. A vida sem eletricidade é uma droga. Alguém já dormiu? Hum... Pelo menos temos uns lanches bons aqui. Hora de mudar para algo doce. Ah, sou muito bom nisso! Olha só! Uau! Deixa eu tentar. Sim! Vamos fazer isso com o outro agora. Ops! Achei! E também encontrei a fita métrica. Você sabe como tornar isso mais divertido? As coisas estão prestes a ficar loucas. Hum... Sucesso total! Os confeitos sempre tornam as coisas mais divertidas. Feliz! Achei! Achei! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto